Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Olha só que bonitinho. Esse pontinho é conhecido como ouriço, pele de jacaré ou escamas de crocodilo. São esses os nomes que eu conheço. E ele fica assim do lado direito, fica assim do lado avesso. E ele consiste em apenas quatro carreiras de repetições. Só tenho uma dica que eu tenho para passar, porque o meu ponto meia é torcido. Então, ele dá uma pequena diferença, mas para você que faz o ponto meia normal, ele vai ficar mais caidinho aqui. Na terceira carreira, na quarta carreira, eu tive que fazer o ponto meia normal, para poder ficar assim. Quando eu faço todo ele com meia torcido, ele dá diferença. Olha como é que ele fica. Ó, o mesmo ponto. O mesmo pontinho. Fica assim. Do lado avesso. Um ponto fica assim, e o outro fica assim, ó. Que quando eu faço o ponto meia torcido, os três pontos juntos ficam aqui do lado avesso. Quando faz o ponto meia normal, fica desse ladinho aqui, formando essas escaminhas aqui. Esse pontinho pede uma quantidade que seja número ímpares, mais dois pontinhos de bordas. Eu estou aqui fazendo uma amostra com 19 pontos, em uma agulha número 5, e um fio compatível. A minha primeira carreira, eu vou fazer um tricô e um meia, até o final. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Você pode fazer um ponto meia normal, tá? Eu estou fazendo um ponto meia torcido aqui. Porque é o meu ponto meia mesmo. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um meia. Um meia. Um meia. Um meia. Um meia. Um tricô. Um meia. E termino com um tricô. Essa foi a primeira carreira. Vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. A segunda carreira, eu vou fazer dois pontos em tricô. E vou seguir a sequência. Um ponto sem fazer, laçada, um tricô. Um ponto sem fazer, laçada e um tricô. Até o final. Um ponto sem fazer, com fio na frente mesmo. Um ponto sem fazer, uma laçada e um tricô. Um ponto sem fazer, uma laçada e um tricô. Um ponto sem fazer, uma laçada e um tricô. Um ponto sem fazer, uma laçada e um tricô. Um ponto sem fazer, uma laçada e um tricô. Um ponto sem fazer, uma laçada, um tricô. Um ponto sem fazer, uma laçada, um tricô. Um ponto sem fazer, uma laçada, um tricô. E esse pontinho que sobrou, eu faço em tricô. Então, dois pontos em tricô no início, dois pontos em tricô no final. Essa foi a segunda carreira, vou virar o trabalho. A terceira carreira, eu vou fazer com dois pontos sem fazer. Vou seguir a sequência da segunda, alterando, né? Aumentando esse pontinho. Então, vou fazer dois pontos em tricô. Um, dois, pra começar. E agora, vou fazer dois pontos sem fazer. Um, dois, uma laçada, um tricô. Dois sem fazer. Um, dois, dois sem fazer. Uma laçada, um tricô. 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 Dois sem fazer, uma laçada, um tricô. Dois sem fazer, uma laçada, um tricô e mais um tricô. Essa foi a terceira carreira. Vou virar o trabalho. E a quarta carreira é onde eu vou fazer a alteração do ponto meia e vou precisar fazer o ponto meia normal pra dar esse efeito aqui. Eu vou fazer dois pontos em tricô. Dois pontos em tricô. Com o fio atrás, pra fazer meia, eu vou fazer três pontos juntos em meia. Tá? Então, com o fio atrás, eu faço três pontos juntos em meia. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, três pontos juntos em meia. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, três juntos em meia. Vou fazer isso até o finalzinho da carreira. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, três juntos em meia. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, três juntos em meia. Por que que aqui eu preciso fazer o ponto meia normal e eu não posso fazer o ponto meia torcido? Se eu fizer o ponto meia torcido, ele vai ficar com esse efeito, que eu já mostrei, que é diferente desse daqui. Ó, vai ficar diferente. Não que fique feio, mas não vai aparecer uma escaminha. Vai ficar mais discreto. Então, eu faço aqui, porque aí o ponto meia vai ficar, ó, do lado direito. Os três pontos juntos em meia. Se eu fizer aqui torcido, eu faço um tricô. E o meia, ó, torcido, ele vai ficar aqui do lado avesso, ó. Morrinho. Vai ficar pra cá. Então, não vai dar certo. Então, eu fiz o tricô e faço três pontos em meia. Normal. Três juntos em meia, normal. Um tricô. Três pontos juntos em meia. Fio para frente, um tricô. Fio para trás, três juntos em meia. Fio para frente, dois pontos em tricô. Essa foi a quarta carreira. Aí, eu volto à primeira carreira de repetição. Então, são quatro carreiras. E aqui, eu volto. No caso de finalizar que eu trabalho na última carreira, você pode terminar aqui com um tricô e um meia, um tricô e um meia. Somente no final do trabalho, para poder concluir aqui o desenho. E o arremate, ao invés de fazer aqui pelo lado direito, faz aqui do lado avesso, para concluir. Então, eu fiz aqui um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia e um tricô. Aí, o arremate pode ser feito do lado avesso. E o pontinho ficou assim. No outro todo torcido, ficou assim. A diferença é só na alteração do ponto meia torcido na quarta carreira. Então, quando você quiser fazer o ponto assim, que fique mais discretinho, a quarta carreira, você mantém o ponto torcido. Se você quiser o ponto originalzinho como ele é, você pode fazer ponto meia normal em todo ele. Como eu já estou acostumada a fazer ponto meia torcido em qualquer trabalho, eu só precisei fazer alteração na quarta carreira. Eu poderia ter feito todo ele com ponto meia normal. Mas eu fiz alteração somente na quarta carreira, nos três pontos meias juntos. E então, é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos.